Ele falou, vocês vão perder, não nós vamos perder. Gente, sou subornado. Viu? O que não tem aí, gente? Ah, não dá pra prestar atenção. Não tem observador, nem... Não percepcionou. Eu era Vingador ou outro que não tinha? Deixa eu ver. Não, tem... Puta, eu não sei se era médium, se era legítimo. Eu sou o genitário, tá? Peguei o 2 no aleatório. Eu sou o 2 aleatórios. Eu sou subornado. Normalmente, quando eu sou subornado, as pessoas me abandonam e por 3 segundos eu morro. E aí, seguindo essa pessoa... Não é possível, mano. Pode me tirar, velho. Caralho, eu tô invisível e malto canadense, mano. Vai tomar no cu. Meliodo, era só você falar que você não matou, pô. Entrou em depressão. A pataela entrou. Pra botar na pataela, né? É. Vocês esquivaram, gente. Eu votei no Meliodo. Minhas mãos estão limpas. Eu fiquei com tosse, mano. Gente, ele literalmente... Vai, tenta matar ele invisível, pô. Tirar x1 com o invisível. É uma da hora. Gente, na hora que eu ia apertar o sino, puxar o batatão e o Meliodo desmatou o Angel, porque ele caiu ali e não tinha ninguém. Eu vi a Denise e depois chegou no inferno. Meliodo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele te deu uma chanta pra você mudar de vida. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Olha só, olha só. Rapidão, rapidão, rapidão. É importante. Alguém tava perto do botão? Tu tava, né, a pataela? Tava. Esquipar o caramba. Tu chegou a ver alguém fazendo o batatão? Eu acho que eu sei quem fez. Eu que fiz, velho. Eu que fiz o batatão, velho. Porque eu acho que não foi o Meliodo. Ele nasceu na sala do tesouro. Eu dei 5 e consegui fazer, velho. Não, a gente vota nele. Não, a gente esquipa, galera. É só esquipar, galera. Tava pra matar mais um ainda. A última vez que a gente esquipou, se vocês esquiparem, eu vou só me inscrever. Meliodo, é só se você tiver que passar 10 reais no pixel e eu esquipava. Eu faço, hein? Você faz, puta, mano. Agora eu já votei. Se você sobreviveu, eu esquipo até o final. Só me manda 10 reais. Pode passar um kick se eu faço agora, gato. A gente considera que o Akira é o Falcão, porque teve 3 skips certinho. 3 mais 1, que é o Falcão. Beleza. Xerife, mata o Akira. Akira, Akira, Akira. Akira. Tem 2 passos no Falcão. Oi, opa. Opa, fodeu. Opa, topeu, aqui. Pelo número de skips que teve, ele é pato ou Falcão, porque teve 4 skips e ele tava FK. O Akira, eu não vou me descontar, não. O Akira, eu quero ver. Eu quero ver. Ixi, aonde vai ser isso? Topeu? 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 É só eu. Caralho. Boa. Eu matei ele, então, viva, galera. Ele era o pato ou o Falcão mesmo. Boa, Pesco. Nossa, eu tava spamando. Nossa, o Akira deve estar com muito ódio de mim. Ô, Pesco, esse jogo é muito bugado. Eu tava entrando na anticâmera, eu tava ouvindo tua voz, cara. Caralho. Eu tava lá no botão, que eu tenho uma informação que eu quero ver se possa ser elevado. Pera, na anticâmera? No leite, eu tava na sala de preparação. Bom, olha só. É isso, entendeu? Tá em conta. Olha só. Vi o leite saindo da névoa ali na câmera funerária. Exatamente, amigo. Eu sou pombo de novo. 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 Olha, eu não nasci com ele e nem passei por ele, então seria meio foda. Ele... O leite falou que era pombo no início. Ele foi o último. Eu não esperei ninguém, cara. Eu não esperei ninguém. Ele foi em 2015. Tinha pombo e o doido. O pombo vai ser um perigo. É só pra deixar claro. Se a topeira tiver vontade, pode matar, mas eu vou esquisar. Acho que não, porque enquanto ele tá vivo, enquanto ele tá vivo, os patos não podem entrar. Os patos não podem entrar na população. Mas tem foi invisível. Me votar. Ah, o Akira podia ser falcão, né? Ô, só pra avisar, provavelmente só tem um pato e um falcão vivo ou dois patos. Mas qual que foi esse tiro no Akira? Eu não entendi. Ah, eu te explico. Muzi, é por causa que na última votação que votaram no Meliodas, teve quatro skips e o Akira não votou até o final. Só que só tendo quatro skips, logicamente o que foi? O que escapou o Meliodas, os outros dois patos e um falcão escaparam pra ter quatro. O Akira era algum deles. Ele era pato, era falcão. A não ser que um pato votou ele. Eita, porra, mãe. Agora, fodeu. Fica de olho aí que eu tô ligando. Já liguei. Tem um pomo na Luísa. Nossa, gente. Pode morrer alguém aí. Ô, Leite, vai... Sai daqui, Leite. Vai pro escuro. Vai pro escuro. Não vai ficar perto da gente, não. Não me mata, não. Não vai ficar perto da gente, não. Não vai ficar perto da gente, não. Madame, 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 madame... Eu não vou morrer pra parar ao mal. Não vai ser hoje nenhum, pô. Foi bom essa... Olha, eu tava parada porque a gente tava em astral, né? Não tem muito. Se eu tava em astral é foda. Ô, de todo mundo que tava lá, só não tava a pica de aço? Ih! Ela tava lá, pô. Ela tava lá. Ela tava? Não ouviu. Eu saí de lá porque me expulsaram de lá, mas eu sou um cumprido. Pica de aço, pica de aço. Posso te pedir um favor? Vota em mim, por favor. Meu irmão, olha tantas vezes que eu já votei no Lu. Pica de aço, vota em mim, por favor. Você tem que fazer isso depois que todo mundo votar, né, querido? Ah, tá bom. Então pica de aço, não vota em ninguém. Enfim, espera. Vota todo mundo aí. Eu vou falar pra ela votar em outra pessoa. Eu falei pra todo mundo que eu era ganso, ganso. Não, tudo bem. Eu não tô contestando. Luís, vota aí. Ela falou, ela falou. Vota em mim, Lu. Vota em mim, Lu. Vota na Denise, vota na Denise, pica de aço. Vota na Denise. Denise, Denise, Denise. Isso, boa. Eu vou esquipar, tá, gente? Eu não tinha esquipado. Oh, realmente... Oh, que é isso? Caralho. É os patos votando em mim. É os patos votando em mim. Ah, tem, é... Como? Só tem no máximo um pato ou dois? Eu votei nele porque pra mim ele tinha dito, no geral, vote em mim. Sim, sim, com certeza. Com certeza eu falei no geral. Vota no subornado, sim. Nossa, eu queria muito ser Dodô, velho. Pra eles, arenas. Eu acho que se eu tivesse votado em mim, eu era expulso. Nossa, meu irmão tá lagando pra caralho. Que que eu... É, eu não sei. Ih, a Denise chegou ali na... Não sei, cara. Eu sou vigilante, só mentirão. Então, aqui era do mal, meu irmão. Puta merda. Se eu não pegar a Gans, eu vou ficar impressionado. Sempre que eu só astraio os meu poder, eu fico falando pro pessoal saber que eu tô ali. Mas tu escuta o espírito ou escuta o corpo? Ó, é tipo assim, porque eu não sou astral. Olá, alguém nasceu comigo? Não, eu sou sozinho. Ô, galera, fala uma coisa. Vocês tão me ouvindo? Vocês tão me ouvindo? Vocês tão me ouvindo? Que bom, porque eu tô usando o poder de astral, ou seja, eu estava certo. Obrigado. Ok, é, eu sou o palco. O quê? Socorro! Gente, sou astral. Eu vou olhar lá em cima e ver se eu acho alguém, hein. E fala... Eu tô falando, eu consigo falar. Tem alguém ali em cima, falando sozinho. Oh, não, eu acabei de entrar na área do tesouro. Acho que ela usou o duto. Névoa. Falei errado. Alguém entrou na área do tesouro, acho que usou névoa depois. Mas eu não sei quem foi. Não tem ninguém. Por isso que eu odeio astral, porque não dá pra saber quem foi. Aí... Tá, gente, tinha um copinho da Akira na esquerda da sala do tesouro. Ah... A Akira acabou de ir pra mim, gente. Não foi ela que passou pela gente, né? A Akira falou que era canadense. Ih, topeira. O que? Quem estava em cima era o Zoldi. Pensa com o Madi. Tá, não. Eu mandei pro Muzi. Cadê o Muzi? Muzi? O canadense tá vivo? Muzi? Muzi... Você não precisava falar o role dela, era só falar ela. Ela me falou a role. Não, porque ela já tomou três acusações, viram ela saindo da névoa. Se eu não falasse, eu ia votar nela. Ou o Sheik podia fazer pior. E eu saí da névoa na frente da Alexa e ela não fez nada, tá? Não, porque alguém já tinha falado que não era canadense. Se você falar o role dela foi um pouco gratuito, mas tudo bem, eu me esquivar. É porque viram ela saindo da névoa, não foi gratuito, o pessoal ia votar nela. Eu posso falar? Pode? Eu posso falar... Eu e ela tentando entrar na névoa, mas ela não chegou ainda. É, eu achei que podia, mas infelizmente a patela gosta de cortar. Não botaram no Zoldi, não botaram no Zoldi, boa. Não, tô falando o que eu vi. E eu já falei, eu sou legista. Se tiver cor, calma. Nada comigo, patela. Ah, não tem o Dodô. Vermelhosos. Eu acho que eu vou morrer. Olha o Zoldi. Olha o Leite. Não aperta, não aperta, não aperta. Não aperta, não aperta, não aperta. Aí, chama o legista agora, chama o legista. Não, não sei se tem o legista. Vou usar meu poder e me supervisiona aqui. Aí, legista a patela, rápido. Ele falou que entrou, saiu da névoa na frente. Já foi, pode ir. Tem outro? Não. Tem outro? É uma reposta. Nossa, mataram o xerife, que bosta. Ele trolou com o pai, ele tava lindo. Ele trolou demais. Ele tava em cima do povo. Existe uma chance... Tem outro xerife, né? Existe uma chance dele ter matado o Akira porque ele viu algo e tava esperando o legista? Pode ser, mas como ele não falou nada na reunião e não falou nada no jogo também, quando eu cheguei, ele cortei. E quando ele tava saindo, entendeu? Não tem muito problema. O legista falou. Mas quem matou o xerife? Não tem problema nenhum. Olha, se eu te contar... Não precisa te falar, não precisa te falar o que ele é. Não precisa te falar. E quem é? Ô, Lexa. Oi. Fala aí, Lexa. O que é que você tem a falar sobre aquele boiola? Eu escrevi no chat. Eu tava com a testa do outro. Eu vi alguém passando, mas eu não vi quem era. Ah, tá. Eu não vi quem era. Eu tava passando o canadense, porque ele tá vindo. Eu não sei, pô. Eu não sei. Da moeda, cara. Não entendi. Corre o risco de não ter nem canadense. Corre o risco. Eu sou canadense, eu sei. Eu sou canadense. Ah, tá. Não corre o maior risco. Não, calma. Quem que era o xerife, o Patela? O Zodio ou o Denizão? O Zodio, o Zodio. O Amarelo, o Amarelo. O Amarelo, o Amarelo. O Amarelo, o Amarelo, o Amarelo. Oi, Lux. Eu penso que eu tô achando que é a duquesa ou a madame meio. Uma das duas. Eu confiei na madame que ela disse que era canadense. Eu confio mais nela que tem uma rola de inocente do que em alguém que matou o xerife. Você morreu foi o Lux. Você morreu foi o Lux. O Lux tava paradinho ali, olha. Então, mas eu prefiro alguém mentir numa rola de ganso do que alguém falando numa rola que não é de ganso. Peraí, galera. Só tem dois aleatórios. Um deles é pato. A chance de um único aleatório que sobrou ser o canadense é mágico, não? Não. Eu peguei aleatório legista. Eu peguei aleatório legista. Não tem canadense, eu acho. Não tenho certeza, mas pode não ter. Três, seis, nove, dez, onze. Nossa, pera, o que acontece? Tem quinze pessoas. Tem paranormal? Não, mas tem ninja. Putz, aí. Oh, André, fica verificando meu corpo rapidinho. Eu vou usar meu poder aqui de astral e eu tô olhando. Não, não fica perto de mim. Se jogar um ninja, mata nós dois. É, só fica olhando. Tá, não tem ninguém ali em cima, beleza. Obrigado. Agradeço. Eu acho que o Abutri tá fazendo a festa. Eita, porra. Leite, dois mil de pig. Duquesa. Foi? Não, foi eu que tá rolando sua pretina. Calma, gente. Foi? Não, foi eu que tá rolando sua pretina. O músico-oringa. Eu não preciso explicar, né? O que aconteceu ali no meio, cara? Ela não era a porra do cara dele. Ele agistar, eu consegui agistar. A madrugia era profissional. Não, foi eu. Ela era profissional. Ela era profissional. Ela era profissional. E olha só. Já tava entrando e saindo da fumaça. Mas ela disse que é pombo. Por que eu sou pombo? Não, não foi. Ah, mas o leite é o que? Não, foi o que? Não, não foi. Não, não foi. Só faltando. Quem foi que comeu, gente? Não, não fala. Eu vi o leite por perto. Gente, ninguém viu quem comeu? Eu aprovo o leite sem matar todo mundo até acertar quem comeu. A maioria das pessoas que estavam perto era Pica de Aço, Lexa. Não, não foi o leite sem matar todo mundo até acertar quem comeu. Gente, passou. Pode ser a Lexa também. E a Duquesa? Não, mano. Eu nem com ela, né? Gente, mas tinha mais gente perto do corpo, além das meninas. Ô, Duquesa, da última vez que você falou isso, você era do mal. Não, não. Tinha muita gente. Não, agora eu realmente falando perto, ó. É, cara. Eu só vi o corpo sumindo, velho. Olha, eu apoio um Battle Royale entre o Lucas, Lexa e a Duquesa, que vença mais forte. Nossa senhora. Olha, a Duquesa ficou buscando a maior ideia com uma mamada aí, ali, ó. É, eu acho que a madame tava matando as pessoas e a Duquesa... Opa, documento. Gente, nossa. Por ser profissional, luta como ninguém é doa buta e vê, faz sentido. Não confia nesse papo de Falcão do bem, não, hein. Vai, Falcão, mata o Duquesa. Vai. Se quiser, pode me matar, mas não me tira. Tá bom. O que você acha, pelo que ela falou? Não me mata, não, Leite. Não me mata, não. Ela achava que tinha duas topeiras agora. Eu tô esperando ela. Tô esperando ela. É a única que não apareceu. É, esquisita, né? É, doideira. Eu vou usar meu poder, gente. Vou ver se eu acho ela. Ah, não precisou mais. Eu achei um corpo ali em cima, hein. Legista! 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 Ela era o abutre. Ó, ae. Verdade, verdade, verdadeira. Então, Duquesa Boutre e Madame May Profissional. Podemos tirar o leite agora? Agora a gente pode tirar o leite. Cara, será que ainda tem mais um pato? Não sei. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Quem matou a Duquesa não foi o leite que matou? Foi. Foi eu. Foi o Falcão, Fuzi. É o que a gente falou, mas... Não, eu achei que tinha sido outra pessoa. Eu achei que tinha sido o pato, cara. Calma. É o nosso xerife. Falcão do bem, falcão do bem. É o Pombo Milho, que faltou o xerife. Mas é o Abutre. 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 Minha missão. Os inimigos. Os inimigos. Os inimigos da vitória. Os inimigos da vitória. Ganhar com os gansos do que sozinho. É verdade. É real, é muito mais legal, velho, ajudar os gansos, velho. Tu sabe que se os gansos ganham, tu perdem, né? Não, um textinho na tela não define isso, Muzi. O que importa é ganhar de espírito. Os inimigos da vitória é o parífimo. Exatamente, velho. O mais importante é o pato perder, né? Eu me identifico como gansos. Eu me identifico como gansos. Nossa, vai tomar no cu. Tomei um 3,9. Acabou. 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 Eu fui LDP. Acabou, hein, Sherrod. Coitados, ódios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.